Verdade, Minas Gerais. Um homem foi preso por falsidade ideológica. Ele é suspeito de se passar por policial para frequentar estabelecimentos comerciais e não pagar a conta. O papo é esse aí, Bela? Hã? Ele vai lá, consome e não paga? Mas tem uma função de gente assinando a minha família. Vixe! Vamos ver, por aí, olha aí. De acordo com a Polícia Civil, alguns comerciantes estavam reclamando de um homem que estava entrando de graça em festas se passando por um investigador. Estava se passando por um investigador, usando o nome de funcionários aqui da delegacia, delegados, investigadores. E estava frequentando comércios e não estava pagando o consumo, estava forçando a entrada sem pagar a entrada. As características do rapaz, assim como a do carro que ele usava, foram passadas para a Polícia Militar, que conseguiu fazer a prisão do suspeito. Aí abordaram ele, encontraram uma pistola Airsoft, que não é crime usar, ou ter, ter propriedade, e quatro pílios de cocaína. E ele confessa o crime de falsidade, de ter se passado por policial? Não, ele negou, mas a gente já convocou as vítimas para vir à delegacia depor, para a gente esclarecer realmente onde ele foi, o que ele fez, para a gente apurar a responsabilidade dele. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem de 31 anos é natural de Campos Gerais, mas vinha até Alfenas para se passar com um policial e entrar nas casas noturnas. Ele vai ser investigado pelo crime de falsidade ideológica. Nenhum policial civil tem autorização para consumir no estabelecimento comercial e não pagar a conta, né? Isso é, inclusive, infração administrativa, gera sindicância, pode até perder o emprego. Uma coisa do investigador devidamente identificado, se identificar num estabelecimento, numa boate, por exemplo, uma investigação, está seguindo o suspeito, está perseguindo, ó, vou entrar, tal, aí está autorizado. Mas não quer dizer que o que ele beber lá dentro, ele não vai pagar, ele tem que pagar. Ô, Tiago, lembra da... não sei se aquela tem a Cádia, aquela do tava bom, não tava muito bom, você lembra aí, não? Tá difícil, não? Então, ajeita pra mim aí. Sabe o quê? Eu quero dizer o seguinte. Pera aí, eu quero dizer o seguinte. Nenhum tipo de profissional, de nenhuma carreira, pode se valer da sua função ou atribuição pra poder se beneficiar dela, de forma escusa. Por exemplo, lá em Muriáé, o meu pai sempre, na madrugada, na ronda da madrugada, ele ia a um determinado estabelecimento comercial em Muriáé, a convite dos donos, que eram nossos amigos, e comia um sanduíche, né? Isso não tem problema nenhum, na minha opinião. A nossa equipe, por exemplo, sempre que encontra com algum amigo, seja ele policial ou não, tá lá, tá com o biscoitinho na mão, vai lá e entrega. Eu recebi, por exemplo, da Cíntia aqui agora, que é uma querida amiga, que eu tenho os biscoitos que a mãe dela faz aonde? Três Marias? E não é pra vocês do suíte, não é só pra mim. Tá? Como é que é o nome da mãe? A dona Rosa tá me assistindo lá em Três Marias. Cíntia tá aqui. Aí ela falou, meu povo falou que ninguém gosta de você, Cíntia, que o biscoito é só pra mim. Tem biscoito de laranja. Hã? Então, obrigado, tá? Um abraço. Ela falou que é pra todo mundo. É ruim de ser, hein? Mas vamos lá, que eu tô falando o seguinte. Tiago, se eu tivesse que explicar essa treta envolvendo o cara que é 171, o que que eu diria, Tiago? Já tava bom. Isso que eu mudei pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. É isso que eu ia falar. Entendeu? Eu não sei se eu fui claro. Se eu não fui, eu vou repetir pra você. Vai lá. Já tava bom. Isso que eu mudei pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Nego tá dando tomo nos outros falando que é polícia, velho. Hein? Você é o quê? Eu sou bandido. Mas você falou que era o quê? Que eu era polícia. Né? Aí eu vou pedir, em homenagem ao meu amigo que também assistindo agora, vou pedir a explicação aritmética, né? Matemática desse crime pra uma pessoa que entende muito de números. Vamos lá. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. É 30%. Não se trata de 3,5% ou um pouco mais. explanada doლa. Tô de tê. Música